O Flamengo que anunciou Jorge Sampaoli como novo treinador. Vamos falar de Atlético e Vasco. Na abertura do Brasileirão, toque do Paulo Vítor. O Richard saiu esquisitão. O Alixai arrumou perna direita. Que bola incrível. Bateu de bico. Passa à esquerda do goleiro. Elquirino na área. O Paulo Vítor também ali na linha de entrada da grande área. Atenção, Brasil vem ela aí. Vem o centrado, desvio pro gol lá dentro. Gol! Centrada. A linha ali de marcação do Ceará. Ela vem pelo alto. O desvio do Quirino. Joga a bola pra Guedes. O Ituano apre o marcador. Acho que foi contra. Agora tô na dúvida. Vamos ver se essa imagem tira. Quirino ou zagueirão? Gol contra. Sobrou pro Pulga. Ele pega em cara dois. Eric Pulga. Ele é liso. É ensabuado. Buscou o passe entre os zagueiros. Não deu certo o lance. Voltou no Jean. Bateu no desvio. Tem 20 pontinha dos dedos. Já já o troca de passes. Felipe Diniz. Grafite. Roger Flores. Olha aí o X1. Olha o X1 do Michel. Ele levanta na área. O toque de cabeça. Pro alto. Tá valendo. Pulga. Pegou o goleiro. Grêmio e Santos. 18 horas no domingo. 18 e 30. Bola rola. Olha o Ituano chegando. Chegou pro Bruno. Bruno arrumou. Canhota. Bateu no canto. Pegou o goleiro Richard. Richard. Foi lá e pegou. Joga pro alto o Guilherme Castilho. Aí subiu o Luiz. E agora gera contra-ataque. O time tá todo aberto. O time tá todo aberto. Olha o Bruno. Bruno Xavier pegou. E garoto enganou o Richardson. Bruno bateu. Gol. Gol. Firme. Bota a bola no gol. Faz o segundo. Ituano. Olha o Richardson. Ai. Caneta ainda. Pra ser mais cruel. Dois para o Ituano. Caneta de novo. Vai canetinha. Ai. Papai. Bruno. Dois para o Ituano. Zero pro Ceará. Pra decretar a vitória do Galo. Na primeira rodada. Na Série B do Brasileirão. No. Na segunda. Não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma